Se você estiver correndo lá de fora, a 100 km por hora, a velocidade relativa entre eu e o trem será zero. Então, essa velocidade relativa se reflete na frequência da tensão induzida. Porque a frequência da tensão induzida é em função dessa taxa de variação. Se diminui a variação, diminui a variação do fluxo indutor. É muito simples. Se o rotor estiver parado, o campo girante, uma máquina de clave portas, que é mais comum. Assim que você liga um rotor parado, o fluxo, o campo girante, roda a 1.800 RPM. Correto? Então, a variação é proporcional a 1.800 RPM. Se o rotor começa a girar e está a 900 RPM, a variação do fluxo sobre o rotor, A diferença de velocidade é só 900 km por hora. 900 RPM. Então, à medida que o rotor vai girando no sentido do campo girante, a frequência no rotor cai. A tensão cai e a frequência cai. Entenderam? À medida que o rotor vai acelerando, vai aproximando a velocidade simples, a frequência vai caindo, a tensão vai caindo. Ok? Então, a frequência do rotor é igual à frequência do estator vezes o escorregamento. Eu precisava fechar esse raciocínio hoje. O que vocês acham? Aí o pessoal da turma 2 faz a prática semana que vem. Pode ser? Não, a 1 então. Quem que é a turma 1 aqui? Quem é a turma 1? Ok? Segundo tem aula. Segundo tem aula. Não tem aula. Não é? Pode ser? Ixi. Aí termina, faz o exercício. Por que isso? Porque nós já estamos no dia 18. Nós temos mais pontos próprios a fazer. Não é? Temos fechar todo o conteúdo de máquinas assim, depois entrar em máquinas monofásicas. Não é? Precisamos acelerar. Aí eu combino com vocês um dia a mais e para a gente fazer mais prática. Porque essa máquina é rica em prática. Então, essas duas relações são fundamentais. Ok? Ok. Beleza. Está embora? É nem doido. Pessoal, isso aqui está claro para vocês? Claro, igual a água do atapásico. E aí? Turba, né? Beleza. Então, o importante é isso. A tensão induzida no rotor cai com a queda do escorregamento. Frequência no rotor cai com a queda do escorregamento. Ok? Então, tanto tensão quanto frequência é diretamente proporcional ao escorregamento. Agora, se considera que N1 é igual a N2. Por que que nós vamos considerar agora que N1 é igual a N2? Só para facilitar a nossa vida. Depois a gente volta com ele para o desenvolvimento da equação. Ok? Só. Se a gente considerar que o número de espiras do estator é igual ao número de espiras da bobina do rotor, vai facilitar essa matemática e depois a gente volta com ele. Ok? Então, a gente sabe que é proporcional à relação. Voltando à equação aplicada em fichas. Isso aqui nós estamos considerando que o rotor está em curto. Isso aqui é para o rotor gaiola, não é? Por que que é igual ao rotor gaiola? Porque se não for rotor gaiola, isso aqui não está em curto. Aí tem o B2. A escola aplicada em fichas aqui vai ser E2 mais R2 e 2, JL e 2 mais B2. Ok? Ok. Então, vamos substituir o E2 na equação de 1535. Ok? O que que é o E2, pessoal? E2 é E1 vezes escorregamento. M2 é igual a N1, então, E1. Correto? Que vai ser igual a R2 e 2 mais... E2 mais... Pessoal, o que que é JXL2? Do... 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 A reactância do rotor é a reprodução de quê? 2QI... F qual é o rotor F2, vezes LF2, vezes F2, entendeu? Só que, só que, F2 é igual a SF1. Então, R1 vezes S é igual a R2, mais J, 2π, o que é o F2? SF1, F1, LL2, 2, ok? Olha, o que vai acontecer? Vamos passar o S por segundo mesmo? Pode ser? Ele passa dividindo, não é? Então, E1, V, pessoal, que já não é mais E2. Agora, E1, E1 é igual a quê? R2 sobre S e 2. Olha o que aconteceu. Mais J, cortou aquilo, cortou? Não é? Então, ficou J, 2π, F1, LL1, LL2, não é isso? Pessoal, isso aqui é o quê, hein? O que isso aqui é? E1. Então, a reatância. É a reatância do rotor, propriamente dito? Não. Não. É a reatância do rotor proporcional à frequência de 1. Então, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que E1 é igual a R2 sobre S, vezes E2, mais J, X2, devido a A1, vezes E2. Ok? Eu posso dizer que isso aqui é o X', X2'. Ok? V. Essa equação aqui, ela está representando qual bobina? Do rotor ou do estator? Estator. Hein, pessoal? Estator. Não. Motor. Olha ela aqui. Nós só substituímos o E2 por E1 vezes S. Continua sendo do rotor. Só que, é uma equação agora baseada nos parâmetros, ou parâmetros não, variáveis do estator. A frequência é F1, principalmente. E o escorregamento. É função de diferença entre os velocidades. Está claro isso? Ok, Marcelo? Ok, Marcelo? Ok. Ok, Marcelo. Ok. Agora, olha o que aconteceu. Eu vou repetir com essa cor. O que é que vem aqui? É 1 E o que é que tem aqui de tensão induzida agora? Baseado nessa frequência Tem? Tensão induzida aqui agora é o que? É 1 Essa equação representa este circuito Então a gente tem, ó Pensando que a fonte é 1 Aqui nós temos o 1 2 Jx2 é 1 2 Aqui é 1 2 Ok? Sobre S Opa, sobre S E aí? Olha o que aconteceu Aqui não tem E1? Não é a mesma tensão interna do estator? É ou não é? E1 é igual E1 Significa que o potencial desta bubina O interior da bubina do estator é igual ao potencial no interior da bubina do rotor Se as duas tensões são iguais Nós podemos dizer que Entre elas A diferença de potencial é Zero Teoricamente, esse ponto, esse potencial é igual a esse Elas estão separadas, a gente sabe que elas estão separadas Mas eu agora posso representá-las junto Porque se elas são iguais Não tem diferença de potencial entre elas Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O circuito Tem problema com o circuito que está ali? Eletricamente Estou criando um circuito equivalente O circuito inteiro que eu disse No lugar desta bubina O que vai entrar agora? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Amor de xzinha Aqui é L, né? X, L, 2 X, L, 1 L, 1 V, agora Com os dois circuitos Acoplados Com o rotor Refletido ao estator Vocês devem ter feito isso Por um transformador, não fizeram? Exatamente Vocês estão lembrados? Refletido Por um secundário ao primário É a mesma coisa Então Agora Nós temos acesso A corrente Estatória Corrente rotórica Parte do fluxo É perdida em dispersão Do estator Parte do fluxo É perdida em dispersão Do motor E a maior parte do fluxo É caracterizado como fluxo De Magnetização Ou fluxo múmulo Correto? Então, olha Primeira mara de corrente E 1 Segunda mara de corrente E 2 Se circula uma corrente aqui Uma parte Do fluxo gerado Por essa corrente É de dispersão Entendeu? A segunda parcela A maior parcela Do fluxo Criado pelo rumo Gera fluxo De Hein, pessoal? Magnetização Magnetização No rotor Toda a corrente motórica Quando circula Gera uma parcela De fluxo De Espeção Então, a maior parte Gera fluxo De Magnetização Então, o que representa O fluxo de magnetização? É a corrente De magnetização Vida por reputância Agora nós achamos A corrente de magnetização A corrente de magnetização É essa aqui O que é? Ela é Ela é 1 1 Mais O I2 Só que Vetorialmente Falando Então, essa reatância Aqui agora Ela é caracterizada Como XM Denominada XM Então, o que é o XM, pessoal? XM Representa O LN E o que é o LN? A indutância de magnetização Representa A geração De fluxo de magnetização Pergunta Pergunta a vocês Se a máquina O motor A corrente rotórica Não gerasse Nada Nenhum fluxozinho De dispersão Nem no estató E nem no rotor Ok? Imagina lá 100 amperes Em plano Estator 100 amperes Em plano Rotor Toda essa corrente Gerando Só fluxo Mútuo Que atravessa o Rotor E o do Rotor Só fluxo Mútuo Que também Atravessa o Estator Ou seja Nada de fluxo Perdido Em torno Da bobina Todo ele É mútuo Se não existisse Fluxo De dispersão Qual seria O valor XM1 O valor XM2 Zeno Porque Reactância Do circuito elétrico Representa O fenômeno De geração De fluxo Se esse fluxo Não existe Não tem Reactância Não tem Mudança Não tem Reactância Se for O problema Agora Se não existiu Fluxo De dispersão O que aconteceu Então com o De magnetização Aumentou Diminuiu Ou se manteve Hein Aumentou Concorda Não teve Mais corrente Eu estou considerando Que é a mesma Corrente A mesma Corrente Gera o fluxo Total Um pedacinho Vai Fica na dispersão E o resto De magnetização Se nenhum fluxo Quer circular Na dispersão Ele circula Na magnetização Aí eu vou fazer A pergunta A vocês Imagine dois motores Com mesmas características Mecânicas Mesma potência Tensão E assim por diante Você olha os dois Você faz os ensaios Que vão fazer Com o laboratório Para determinar XM R1 XL1 XL2 E R2 Aí você acha Você espera Você espera Por ser motores De mesma potência Espera que os XM Sejam Iguais Os dois motores Só que um motor Tem XM De 10 O outro tem XM De 20 Ohms Um de 10 Ohms O outro é 20 Ohms Qual é melhor? Qual dos dois motores É o melhor? O de 10 Ohms De magnetização Ou de 20 Ohms De reatância De magnetização O de 20 Ohms Por que o de 20 Ohms? Hein? Não entendi Tem reatância Por que que Esse é melhor? Mas por que que o XM É maior? Perde menos Por difícil de expressão Consequente Gera mais Por Magnetização Se gera mais Por magnetização Por que que é melhor? Porque gerar Mais magnetização É melhor Entendi Se ele gera Mais magnetização Significa que Os polos Do rotor E do estator São mais Fortes Mais intensos O conjugado É maior Ok? Pode apagar aqui? Pode? Hein? E? Se ele não gerar Fluxo de dispersão Todo fluxo que ele gerar Vai passar Nesse periculto Não é? Então É um ano Fluxo de magnetização Criado pelo Estator E no rotor Se não tiver Se não tiver dispersão Todo fluxo Geral Vai passar Aonde? Se aumenta O fluxo de magnetização Pessoal O que que acontece Com os polos Na superfície Do estator Ou os polos Na superfície Mais intensos Maiores ou menores Mais intensos Menos intensos Mais intensos Hein? Mais intensos Mais intensos Como que o produto Que produz A interação Dos polos Ela arraste A força de atração Entre eles Então Aumentar O fluxo De magnetização Significa Aumentar A densidade Do fluxo E consequentemente A polonização Não XL1 O XL1 Fica só aqui Então ele não Produza O O Ele não Gera o fluxo Principal Isso Bom Então Quanto maior O fluxo De magnetização Melhor Agora Veja O fluxo De magnetização Eu disse Comparei O motor Com o que eu Estrapolei Exagerei O motor De meia potência Não tem 10 ohms O outro tem 20 ohms De magnetização Isso não é por quê Isso não é por causa Simplesmente O fluxo De dispersão Ser menor Obviamente Que o que tem 10 ohms O fluxo De dispersão Dele deve ser Menor mesmo Só que você Não tem Essa No motor O fluxo Gerar 20 ohms 20 ohms O fluxo De magnetização Maior É o que É o que Hein pessoal Reatância de magnetização Alta Significa Que a imutância de magnetização É alta Quando é que a imutância de magnetização É alta O que é a imutância NQ sobre I Ou N ao quadrado Vezes Pernilidade Vezes a área Do mundo Fica Com o mundo Isso que define Indutância Então Para ter Reatância de magnetização Alta Tem que Diminuir A dispersão E principalmente Diminuir A redundância Do circuito Ok A redundância Do circuito É o inverso Mi Área Sobre ele Então Para aumentar A redundância E aumentar A reatância Principalmente Entre Melhorar O material Do núcleo Que é a Pernilidade Ou Aumentar O número De espiras Isso é limitado Pelo tamanho Da máquina Correto A área E comprimento Do núcleo Agora Como é que a gente Melhora A permeabilidade Material Do núcleo Só que O caminho Por onde O fruto Circula É material O que é Seguir No rotor Olha o rotor De que é composto O núcleo Do rotor Aço De que é composto O núcleo Do estator Olha o estator O núcleo O núcleo É um material Permeável Magneticamente Só que o fluxo Também passa Por uma região Chamada De Entreferro Que material Que material Que é esse Que está no entreferro O ar O ar É um bom Condutor de fluxo Não É um Técimo Condutor de fluxo Técimo Nós fizemos aquela simulação Com vocês aqui Não sei vocês Viu Aumentando o gap Um milimetrozinho Que você aumenta no entreferro O fluxo cai drasticamente Se o fluxo cai drasticamente E a mudança cai A mudança cai A mudança cai Então Concluindo A melhor maneira A maneira mais eficaz A mais eficaz Vou repetir A maneira mais eficaz De aumentar O rendimento De um motor elétrico Com a máquina elétrica Hoje Está na minimização Do Entreferro Diminuir o entreferro Significa Aumentar Diminuir Significa Diminuir A remutância E consequentemente Aumentar A remutância E aumentar A remutância Aí Imagine Dois motores De mesmo tamanho Estator e idêntico Ok? Sei lá Troca um Motor de um metro Um estator Uma circunferência interna Do estator De um metro Lá dentro Você coloca Um motor De 99 centímetros De diâmetro Ou seja Sobrou Meio milímetro De um lado Meio milímetro Do outro Dá um entreferro De meio milímetro Correto? Beleza Beleza Meio milímetro Centímetro Meio centímetro De um lado Meio centímetro Do outro Então ele tem Meio centímetro De cada Meio centímetro De entreferro Você tem um outro Imagina esses dois motores Girando Rodando a vazio A vazio Dois motores Dezanto a placa Girando sozinho Mesma tensão Aplicada Estator e idêntico Só mudou O diâmetro Do rotor Qual dos dois motores Vai consumir Maior corrente Rodando a vazio O que tem um gap menor Ou o que tem um gap Um entreferro maior Qual consome Maior corrente A vazio Não tem carne A vazio Mesma coisa A diferença é só O diâmetro do rotor Do primeiro Do segundo O primeiro tem um entreferro E nem o outro Tem um entreferro maior Qual consome Maior corrente A vazio Aqui o papo Está conversando Outra aula Por quê? Qual consome Maior corrente O que tem Entreferro maior Por que O que tem Entreferro maior Consome maior corrente Porque o que tem Entreferro maior Tem maior Tem entreferro maior Tem maior Redutância Correto? Tem maior Redutância Porque o ar tem Redutância altíssima Tem maior Redutância Se ele tem maior Redutância Ele gera pouco Gera pouco fluxo O que acontece Com a imutância? Se a imutância cai O que acontece Com a reatância? Se a reatância De uma alimentação Cai A pressão constante Se a reatância É caída O que acontece Com o ninho? E se formos verificar Esses fatores De N1 e X2 São baixos Fazer uma analogia Que os motores Aqui do laboratório De 4 a 5 kWh De indução É R1 vale 05 0711 R1 vale 05 0711 X1 vale 05 A 3011 3011 Quanto a 07 05 Então Na frequência Novincial Na tensão Novincial A tensão Que é baixa Não acontece O que é relevante É o XM O que limita A corrente Do motor De indução Principalmente Rodando vazio É o XM Porque se ele está rodando vazio A velocidade é alta Não é? Quando a velocidade é alta O escorregamento é? Velocidade rotórica Rotórica é alta O escorregamento É baixo ou alta? Se a velocidade rotórica É próxima Da síntese O escorregamento É alta ou é baixa? Baixa Se o escorregamento É baixo Como é que fica O R2 sobre S? Alto Alto Porque o terminador Fica baixo Então A razão Sobe Aumenta Então a síntese A corrente rotórica É baixa Porque o R2 sobre S É alto Entendeu? Por isso Aí o que limita É o XM Agora Numa máquina Que tem Entreferro Alto Entreferro Grande A redundância É alta A redundância É baixa A reatância É baixa Se a reatância É baixa A corrente é alta Por isso Que motores De indução A corrente A vazio De motores De indução É 30 40% Da corrente Nominal Então imagina Um motor De 100 Aperes Nominal Corrente Nominal É aquela corrente Quando o motor Está rodando Na velocidade Nominal Com carga Nominal Aí eu estou Dizendo Que Máquinas elétricas Rotativas Principalmente Motor de indução Com o motor Rodando ao Brasil Sem acionar A carga Ele já consome 30, 40, 50% Da corrente Nominal Sem acionar Não Por que Por que Que a corrente A vazio É tão alta Porque o XM É baixo Por que O XM É baixo Porque ele está Gerando pouco fluxo De manutenção Por que ele gera pouco fluxo De manutenção Porque a relutância É alta Por que a relutância É alta Porque o interferno É alta O que muda É o interferno O que muda É o interferno Se mudou o interferno Aumentou o interferno Um milímetro Já aumenta o consumo Drasticamente Diminuiu um milímetro Então o esforço Hoje Da engenharia É no projeto De máquinas elétricas Com minimização Do interferno E como é que a gente Minimiza o interferno O que é que limita o interferno Principalmente aspectos mecúnicos Imagina um rotorzinho desse Tá doido Esse rotor Ele Tem massa ainda Agora imagina Esse rotor Massa ainda Os dois Sem massa Igual Rodando A mesma velocidade O impacto O diâmetro E a massa Dos dois motores Um e dois Tem Um interferno No projeto De um motor Com Esse tipo de motor Imagine você Projetando Esses dois motores E esses dois motores Isso aqui é só o motor Do motor Se você for projetar Projetar um motor De 10 kW Com esse motor E um motor De 10 kW Com esse motor Você vai estar com a sua atenção Voltada Para que variável Da máquina Hein? O diâmetro O que o diâmetro Vai te levar A trabalhar nesse projeto? Hein? Inerça 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 É um ponto Mas o relevante Que não é inerça Porque nós estamos falando Qual que é a relação Do diâmetro Dos motores Com o entreferro Hein? Hein? Vibração O que mais? Efeito de Flexão Vibração Flexão Em função Vibração Em função De desbalanceamento Então Um rotor Um juízo Como esse Em alta velocidade Ele faz isso Se ele faz isso É o rotor Se ele fizer isso Excessivamente O que vai acontecer? Se ele tiver Entreferro pequeno Encosta no estator Então Você tem que ter Um entreferro Suficientemente Grande Para possibilitar O giro Nas velocidades Mais elevadas Sem Travar a máquina Ok? Então Agora Por que você tem que ter Um rotor como esse? Que situação Precisa ter um rotor como esse? Quando você precisa De Inerça Mais baixa Você precisa Fazer acelerações Rápidas Desacelerações Rápidas Servomotor Normalmente Tem esse tipo De configuração Para diminuir Nessa Bom Aí O que você faz? Se o rotor Tem Propensão A flexão Você pode agir De duas formas Primeiro No projeto Aumentar O entreferro Se você aumentar O entreferro O que você está fazendo? Você está dando Um tiro Na performance De economia Da máquina Porque Entreferro Alto Emutância Alta Emutância Baixa Reatância Baixa Corrente Absorbida Alta Então O motor Consome Muito mais Energia Que o motor É vazio Ok? Aí você Chutou A capacidade Da máquina De economizar E Aí você aumenta O entreferro No seu acupamento Agora E se você não quiser Ou não puder aumentar O entreferro O que ele faz para não aumentar O entreferro No rotor Pessoal O rotor Essa parte aqui Vê Essa parte aqui É o núcleo da máquina É o núcleo do rotor Agora Isso aqui Que passa dentro do núcleo É o Eixo É esse Eixo Que segura Os esforços Profissionais Tem resistência Eletrâmica Suficiente Para Amenizar Ou evitar Os efeitos De flexão Do outro Então Se você tiver Um aço Comum Não tratado Termicamente Ele tem Possibilidade De flexão Agora Se ele for Um aço Forjado Tratado Terminamente Ou seja Aquecido A alta temperatura Normalmente Assima de 700 Grado Depois Feito Um respiramento Rápido Você faz Um tratamento Nérico Da máquina Você tempera O aço Então Você consegue Altas resistências Mecânicas E aí Ele não permitirá A flexão E minimizar Também As vibrações Mesmo Em altas Costas Só que Esse aço Com essa Características É Mas Mas É hoje No consenso Entre as suas Vigrantes Utilizar Esse tipo De aço Que não tem um Motor De direito Forte Aço Combinado Para Tratanecamente Para Você Para se Conseguir Diminuir O Entreferro Entenderam Diminuir O Entreferro Então Hoje Falta De arquivos Projeto 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 O núcleo Permeabilidade Do núcleo Já chegou Num patamar Razoável A Perã A rede Ela tem Um aço Para Um aço Laminado Como esse Dornou Orientado Para a máquina E tem Uma É De A Peribilidade Na faixa De 8000 Ou 1800 Então De 8000 1800 É um Um dos maiores Fabricantes Sem Tecnologia No mundo Fabricação De aço Elétro Aço Para É Para Para Núcleo Mas Você pode Querer utilizar o aço de um lubricante de menor qualidade Vai entrar lá, ao invés de 8.500, vai entrar 8.700, a diferença é pequena Agora, variar meio milímetro, um milímetro no entrepéu já causa uma variação estrondosa Então, em relação ao aço, está muito saturado já no mercado Isso de melhorar...